A Alemanha gastou 6 bilhões de euros na reforma dos estádios que vão receber as seleções. A potência está preparada para ganhar o campeonato e recuperar todo o desenvolvimento econômico que perdeu força desde a reunificação. Mas o ressurgimento financeiro parece estar acima da vontade de conquistar o título, se observado o discurso dos líderes da nação germânica. O país espera ter entre 2003 e 2010 um crescimento em seu PIB de 8 bilhões de euros por estar realizando a Copa. São esperados durante o Mundial cerca de 3 milhões e 200 mil visitantes.